Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno E tomaria banho gelado no inverno Por você eu deixaria de viver Por você eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar porquês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em grave de fome Desejaria todo dia A mesma hora que eu entrei Por você Por você Por você Por você Por você Por você